Olá pessoal, começando mais um Encontros na Sarjeta, esse encontro que vocês não aguentam mais ver, porque ninguém mais aguenta ver telas divididas com pessoas falando coisas pretensamente inteligentes. Desta vez tenho aqui comigo Ciro do Raio Laser. Ciro, a primeira coisa que quero dizer é muito obrigado por ter topado aqui para ter um papo. Te apresenta melhor, fala um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o que tem desenvolvido, pesquisa. Ciro é um parceiro meu aqui de artigos, fez um dossiê junto, ano passado e esse ano fizemos dois dossiês sobre quadrinhos, mas diz aí Ciro, conta aí para nós sua produção, uma breve biografia, conta aí, fala um pouco sobre ti. Beleza Alexandre, valeu cara, obrigado pelo convite aí, espero que a gente possa conversar sempre aí nessas plataformas, enfim. Algumas pessoas não aguentam mais esses diálogos, mas sempre tem, a gente sempre acha um público, né? Tem sempre alguém que vai estar interessado em ouvir algumas pataquadas aí que nós vamos dizer nesses vídeos, né? Eu sou, meu nome é Ciro Inácio Marcondes, eu sou professor universitário na área da comunicação, especializado em cinema e quadrinhos, mas também dou aula, eu dou aula no mestrado da Universidade Católica de Brasília, de inovação em comunicação e economia criativa, né? Então abrange bastante coisa e tal, tem possibilidade de trabalhar com coisas como a realidade virtual, games, algoritmo, tem um monte de coisa que o povo produz lá, né? Mas a minha parte está mais na área de audiovisual, eu sou formado em literatura, em letras, pela Universidade de Brasília e tenho um mestrado em literatura, acho que o seu também é em literatura, né? O seu mestrado, né, Alexandre? O meu mestrado foi em ciência da linguagem, doutorado em literatura. Literatura, é, aí eu fiz em cenário de cinema, em poesia e literatura e tal, e cinema, poesia e cinema, e fiz um, o meu doutorado foi na área de comunicação, né? Que eu trabalhei justamente com cinema silencioso, a minha tese chama Uma Poética do Cinema Silencioso, então eu trabalho muito na área do cinema, mas ao mesmo tempo eu sou editor do Raio Laser, raio laser.net, que é um site aí que já vamos fazer dez anos de existência em 2021, temos trabalho crítico, né, assim, jornalístico, crítico, historiográfico e tal, em cima dos quadrinhos, nosso lema aí é o quadrinhos além, pra quem segue o Raio Laser já conhece mais ou menos qual que é a nossa postura em relação à recepção de quadrinhos, comentários e tal, esse tipo de coisa, fazemos crítica há um certo tempo. E recentemente estreamos o podcast, né, o Lasercast, que vai ter a próxima segunda aí, não sei quando é que vai ao ar aí a nossa conversa aqui, né, Alexandre, mas vai ser o décimo episódio, estamos também encaminhando aí pra essa coisa mais multimídia, né, tentando expandir esse pensamento, essas ideias sobre quadrinhos pra outras plataformas, mas a ideia é sempre pensar quadrinhos com um apuro, um pouco além do mero divulgador e tal, tentar realmente tentar pensar epistemologicamente os quadrinhos e tal, ou seja, tentar pensar o que que os fundamenta, enquanto linguagem, enquanto potência, como a gente colocou no nosso dossiê, né, que a gente tá tentando trabalhar um pouco essas ideias, né, Alexandre? É, eu acho que só explicando, assim, pra quem não é do meio acadêmico, né, o dossiê, o que que é um dossiê? Eu sou editor, o Ciro também, nós dois somos editores de revista acadêmica, cada um de uma revista diferente, e nós organizamos um dossiê conjunto sobre potências dos quadrinhos, né, e aí teve, como teve muito, era pra ser um só dossiê, mas como o pessoal mandou muito artigo e bons artigos, a gente acabou fazendo dois dossiês, né, que é uma compilação de artigos sobre quadrinhos. Então é isso, estamos trabalhando pra, tanto na seara mais acadêmica, quanto na, numa produção de uma crítica pra internet, pra, pra diversos tipos de plataformas, como o Alexandre faz com o canal do Cadiz na Sarjeta, a gente começou escrevendo crítica escrita, né, desde 2011, né, a gente já fazia isso daí, né, Alexandre? É, o Cadiz na Sarjeta começou poucos meses depois, o blog do Cadiz na Sarjeta começou poucos meses depois do High Laser, né? É, então estamos juntos aí nessa caminhada. Sim, sim, a gente é contemporâneo, né, só que vocês conseguiram manter o ritmo, né, eu tive um período ali de ato, né, o Cadiz na Sarjeta começou com muito gás, em 2012, 2013, já começou, aí 14, aí já não tinha mais como, não tinha muito fôlego, agora, no YouTube, ano passado, pra cá, que retomou, né? É, vale lembrar que o Cadiz na Sarjeta é só você, né, o High Laser tem vários colaboradores. É, você tem, eu não tenho escravo, né, eu tenho escravo, perigo. Que são pessoas muito bondosas, pessoas muito solistas, generosas, que ajudam a manter o High Laser. Pessoas bondosas, solistas e o Márcio, né, e o Márcio. E o Márcio, que é uma figura à parte, o Márcio é um ponto fora da curva, realmente, grande Márcio Júnior, salve Márcio Júnior. Mas a gente também teve momentos mais devagares e tal, assim, eu chamo de slow publishing, né, assim, a gente publica quando quer, sobre o que quer, sem se preocupar com pauta nenhuma, enfim, é uma coisa até meio arrogante, mas a gente tem paz, paz, paz de espírito ao produzir, pelo menos, é isso que é o que importa. É, é o mais importante. Bom, o papo que a gente combinou de fazer, é assim, até, acho que vale a pena dar esse contexto aí para quem está nos ouvindo, essa meia dúzia de pessoas que tem paciência de aguentar a gente falando, é o seguinte, eu e o Ciro, a gente está combinando um artigo que a gente apresentou até nas Jornalas Internacionais da USP, ano passado, eu já estou me perdendo o tempo, ano passado, sobre quadrinhos silenciosos, e a gente está produzindo um artigo agora, que é uma promessa, quando sair, eu acho que a pandemia é um anúncio de que esse artigo está saindo, a hora que sair esse artigo que a gente está fazendo, sobre quadrinhos mudos, silenciosos, sem texto, até mesmo a discussão dessa terminologia que a gente está colocando em xeque, enfim, a gente está fazendo essa pesquisa justamente porque é um objeto que nos interessa. Então, assim, o papo que a gente queria trazer era, enfim, jogar uma ideia, jogar uma luz sobre o que diabos é esse negócio. Eu acho que um bom ponto de partida é justamente o termo, né? Vamos lá, o que diabos é quadrinhos silenciosos, quadrinhos mudos, sem texto, enfim, o termo em si, qual que é melhor, qual que não é, o que tu acha isso? Olha, como está no próprio começo do artigo que está em produção, eu faço aqui a minha meia culpa porque a minha parte está atrasada, mas vai sair esse troço, vai sair, vai ficar legal. Mas a questão é que, assim, a gente herdou um vocabulário do cinema, isso já é altamente questionado no cinema, tanto que, assim, na minha tese eu chamo de silencioso, mas por uma mudança de paradigma de cinema silencioso, vem de cinema mudo, como é conhecido na linguagem do senso comum, né? O povo ainda chama um filme do Chaplin de cinema mudo, né? Mas o silencioso vem por uma mudança de paradigma das referências teóricas nos estudos sobre esse tipo de cinema, né? Então, lá até os anos 80, o paradigma de estudo de cinema no Brasil era o cinema francês, né? A teoria francesa lá do Georges Sadou, Jean Mitry, esses grandes historiadores do cinema. Fazia só um parênteses, o Georges Sadou que não gostava de quadrinhos? Não gostava de quadrinhos, ele era um comunistão bem purista, assim, achava a indústria cultural bem escrota, mas ao mesmo tempo tinha essa, se fazia essa distinção para o cinema, né? E ele, esses historiadores chamavam de cinema mure, como ainda é chamado na França, nos países francófonos, cinema mure. Então, cinema mudo. Só que aí, a partir dos meados, anos 80, anos 90, a gente começou a mudar o paradigma, começamos a estudar os historiadores americanos, ingleses, assim, a partir da descoberta da escola de Brighton, né, que é ali quando começa a se pensar o primeiro cinema, os cineastas pioneiros ali, na época do Melies, um pouco depois, antes do Griffith e tal, e que formularam a linguagem cinematográfica e esse pessoal chamava de silent cinema, né? Porque era um paradigma anglófono, né? Então, David Bordel, Charles Musser, Tom Gunning, esses historiadores bastante técnicos, né? É, como é que é o nome da, aquela outra lá, Aileen Bowser também, né, e tal, que são historiadores que, o Noel Carroll, que, aí o pessoal nos estudos acadêmicos brasileiros passou a mudar o paradigma de referências e passou a chamar de cinema silencioso, porque era o silent cinema do inglês, né? Então, a mudança foi meio que apenas de referência, né, que fez mudar na linguagem. Agora, se a gente for na matriz epistemológica do negócio, assim, o que é o silêncio, né? Assim, eu gosto de defender na minha tese, por exemplo, de que o cinema silencioso, ele não se opõe ao som, ele se opõe à palavra, né? Ele é um cinema que se opõe ao cinema verbal, apesar dele ter os letreiros, e que é uma coisa que pode ser muito bem discutida nos quadrinhos, né? Assim, se não tem falas de balões, ele pode ter letreiros, pode ter texto, pode ter outros tipos de representação verbal e tal, né? Só que, assim, e ao mesmo tempo esses filmes nunca foram silenciosos de verdade, né? Assim, na primeira fase ali do primeiro cinema, mais ou menos entre 1895 e 1908, você tinha muita presença de sonoplastia dentro do cinema, né? Então, assim, bandas tocando, bateria, violão, sopro, né? Ou então, comentarista dentro da sala, explicando o filme para a plateia. Narrador, sim, claro. Narrador, comentador e tal, e eventualmente até, porque no Brasil era comum o cinema cantante, isso aí durou até os anos 20, ficava o povo cantando por trás da tela, né? Dublando os filmes e tal, então eles nunca foram efetivamente silenciosos. Porém, a linguagem é silenciosa, né? Assim, ele não se vale das palavras necessariamente e tal, ele tem que usar uma linguagem que é herdada de outras formas de representação, como as lanternas mágicas, como o teatro de sombras, como o teatro em si e tal, que criou uma espécie de... de configuração própria de representação no cinema silencioso em si. É, e isso assim, a gente pode fazer um paralelo com os quadrinhos, porque de certa maneira um quadrinho mudo, né? Já vamos começar a pegar alguns objetos aqui, né? Sei lá, por exemplo, um quadrinho mudo como a... É, pega o Gon aí, eu pego a chegada também aqui do Chautan. É australiano esse cara, né? Apesar do nome... É, o quadrinho australiano. E o... Mas assim, ó, a gente fica olhando, por mais que eles não tenham textos, né? São quadrinhos silenciosos. É, o... Assim, sendo bem sacana, né? Tá aqui o título, né? Ou seja, eu quero dizer assim, a presença do verbal, ela tá empacotando o quadrinho. Né? Ele tá presente. Tá ali o título. Tá no título. Tá no título, né? Isso parece ser tosco, mas assim, é uma coisa que o Ian Batens aponta já, né? É um teórico de quadrinhos que ele já aponta. Olha, o quadrinho silencioso, há limites para a presença desse quadrinho silencioso, né? O quadrinho silencioso até um certo ponto. E o não verbal dele se dá em certo ponto. E tem maneiras de tu mascarar esse não verbal, né? Às vezes esse não verbal, ele pode estar presente. Ele pode não ser num balão, mas, por exemplo, tu vai produzindo, tem uma fachada, tem uma vitrine, então ali o verbal retorna por isso. No caso, eu peguei aqui o caso da chegada, porque existe um verbal, só que é um verbal que eu não entendo, porque o tempo todo o personagem tá lidando com uma língua que ele não tem acesso. É uma língua alienígena, né? Sim, é. É uma língua estrangeira, né? Que a gente não saca. E é meio pictográfica, né? É, sim, sim. Faz um tempo que eu li esse quadrinho. É uma língua pictográfica, né? É, é, exato. E aí é interessante porque o David, né? David Berona. É, isso. O David Berona, ele comenta, que é um outro teórico de quadrinhos, ele comenta justamente isso. Ele diz, pô, por mais que um quadrinho silencioso abra a mão completamente do verbal, ele emula o verbal a partir do pictório. Em alguns quadrinhos. Tem alguns que não tem nenhuma referência pictográfica, não tem nada, é apenas imagem. Talvez vai ter um título, né? Que vai já ancorar um pouco a coisa numa linguagem simbólica, né? Aqui, ó. Quando é que, ó. Questão da... Isso. Você reconhece uma... Mas aí, nesse caso, como você não compreende a linguagem, o signo simbólico, nesse caso aí, as palavras e tal, elas adquirem um caráter mais icônico. Elas viram imagens, né? Elas viram imagens que podem ser pensadas na natureza das imagens, enfim. Então, você citou esse exemplo do Berona, né? Ele tá muito ligado nas ideias do WJT Mitchell, né? Que é daquele texto Picture Theory, né? O americano. É, sim. Ele escreveu também o que as imagens querem, né? É, ele até tá naquele livro Comic Studies Reader, né? Isso, isso. Tem um texto dele, esse aqui, né? Aham. Ele vai falar que não tem diferença imagem e texto, né? Imagem e texto são a mesma coisa, só que elas são configuradas a partir de uma coligação, de uma coextensão de uma coisa na outra e nós temos que ler sempre. O ato de leitura é que importa, né? O ato de leitura é como você projeta as suas referências visuais, cognitivas e simbólicas pra criar contextos em que imagem e texto fiquem coextensivos e compreensíveis. É, porque tem uma coisa aí que, por exemplo, quando a gente pega a semiótica, assim, essa semiótica de gavetim, né? Assim que a galera pega e diz, não, porque o texto é do simbólico, a imagem é do icônico, só que essa semiótica de gavetim, ela tem uma coisa que sempre me incomoda, é que, assim, quando a gente olha pros quadrinhos, ele transita entre esses registros com uma facilidade, uma simplicidade, e se a gente fosse pra, que a gente, se fosse pra demarcar alguma das, é sempre muito problemático falar uma especificidade dos quadrinhos, né? Não dá. Sim, nem vamos começar com isso. Nem vamos entrar nessa. Mas, assim, mas se tem algo que nele é bastante presente, que a gente não vê, mas a gente pode ver isso em embalagem de mercado, também aparece em embalagem de mercado, mas em outras artes a gente não vê isso com tanta presença, é essa capacidade de transitar com muita facilidade e de titubear entre os registros, ou seja, o icônico vai muito em direção ao simbólico, o simbólico vai muito em direção ao icônico. E isso, esse encontro, ele se dá de uma maneira que não é, que não tem tensão nenhuma, né? Por isso que a noção que o Charles Hatchford faz dos quadrinhos, a arte de tensões, ela sempre incomodou pela noção tensão, porque não tem tensão nenhuma, sacou? Qual é a tensão, e aí ele fala que uma das tensões dos quadrinhos é entre o texto e a imagem, e aí eu fico pensando, cara, qual é a tensão que há nisso, né? A gente não tem, não tá vendo tensão, na verdade, essa tensão é uma construção, é uma lucubração, uma construção teórica nossa, de projetar uma tensão nisso, porque a gente já vem com todo um aparato teórico pra dizer, não, são coisas que são diferentes, portanto, tem uma tensão ali, mas no fundo não há tensão mesmo. Eu acho que existem valências pra imagem, a relação da imagem com os textos, né? Que variam, né? Em algum momento pode haver alguma tensão, pode ter uma intenção por parte dos artistas de criar uma oposição entre palavra e imagem, eu acho que em alguns casos isso pode ocorrer. Em outros casos existe uma coligação, existe uma co-extensão. É a mesma coisa que você queria definir imagem por alguma coisa específica, dizer, ah, a imagem é signo, ou então a imagem é puncto, né? Como dizia o Barth, né? Ela é atravessamento, ela é arrebatamento, ou a imagem é, sei lá... Sintoma, como vão dizer os fotograferia. É, ou é sintoma e tal. Eu acho que ela é todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ela pode ser, é a questão da gente pensar em termos de valências, que são como que essas várias caixas onde a possibilidade das imagens serem, do que elas podem ser, do que elas têm potencial de ser, elas vão se realizar, se efetivar no ato de leitura, né? É claro, claro. Quando o receptor encontra o artista, encontra a obra, o sujeito e o objeto ali, por isso que eu acredito numa leitura mais fenomenológica do quadrinho, de você ter um encontro ali da instância de produção com a instância de recepção e a potência se realiza ali, né? Eu acho que isso daí é uma coisa interessante de se pensar. É, não, porque... Tu tá falando isso aí, eu tô pensando aqui, a... Provocar... Pra delinear melhor o que eu quis dizer, assim, o problema é tu supor que substancialmente o texto e a imagem, eles são, entre eles, há uma tensão. Supor uma essência, uma substância aí. Esse é o problema. Agora, vários artistas, eles trabalham, claro, vamos pegar o exemplo clássico da pintura, um exemplo bem senso comum, né? O Magritte. O Traição das Imagens, não, Cachimbo e tal. Ali, tu tem uma provocação de fazer com que haja uma tensão entre... Tu tem o original, aí tu tá buscando o original do Magritte, aí tu tem ele. Quem dera. Eu só quero pegar esse aqui pra gente comentar também. É, que ali tu tem uma provocação, claro, um esforço de fazer uma tensão entre o texto e o imagem. Mas, assim, e claro, isso é um recurso poético, diferentes artistas vão se utilizar disso. Agora, o que me parece bobo, assim, me parece, assim, um pré-conceito teórico, que muitas vezes nós, já vamos armados com isso, é de achar que existe uma tensão a priori nesse texto e imagem. Essa tensão a priori, ela não me parece existir. E aí, falando essa coisa da imagem, eu só queria pegar carona, pra comentar um negócio que é muito legal, assim, que eu fui fazendo essa pesquisa, esse artigo, essa nossa promessa de artigo aí, que é essa genealogia do quadrinho mudo que o David Kanzel, que é o pesquisador, faz, e que ele vai mapear dentro que o quadrinho mudo, ele surge, ele vai pontuar ali dentro do contexto francês, no final do século XIX, no Le Chat Noir, ou seja, o mesmo cabaré que tinha uma revista, e dentro do contexto do simbolismo, ou seja, o quadrinho mudo, ele surge ligado à corrente simbolista, simbolismo que influenciou a literatura, a pintura, enfim, foi um movimento que perpassou as artes. E há um ponto interessante, por quê? Porque a ideia era de considerar o quadrinho mudo, pegar um outro e vir como o XIX, que a gente estava até discutindo, ou seja, a gente nunca sabe como é que se pronuncia, se é Jason, Jansson, Jansson, sei lá como é que se fala o nome dele. Jansson, né? É. Sei lá. Mas como que o quadrinho mudo, ele provoca, por essas, vamos dizer assim, comprando aí a ideia do Kanzel, como que ele, com a sua herança simbolista, a ideia não é tanto transmitir uma informação, ou seja, ele tem uma genealogia diferente daquele quadrinho que surge com o Yellow Kid, que é aquele quadrinho que está vinculado aos anúncios, ao comentário social, à sátira social, enfim, esse quadrinho que foi justamente aquele que, por exemplo, a academia, sobretudo brasileira dos anos 70, abraçou pelas escolas de comunicação. É esse quadrinho que, enfim, em resumo, é aquele capaz de ter uma mensagem, supostamente. Uma coisa bem das funções da linguagem do Jacobson, aplicadas à comunicação e tal. Pois é. E aí, no caso, como ele vem dessa genealogia simbolista, o quadrinho silencioso, o quadrinho mudo, o quadrinho sem texto, enfim, ele estaria muito mais aproximado de algo que não está interessado em enfatizar qualquer tipo de transmissão de uma informação, de informar. Não, ele está muito mais interessado em suscitar sensações, em afetar... Em abrir, né? Abrir a percepção, abrir as possibilidades interpretativas. Tanto que o David Kanzel, nesse artigo desse livro Language of Comics, e tal, ou Comics Language, sei lá. Eu estou com... Comics and Language. Fala aí. Ele vai... Engraçado, ele vai situar a origem do quadrinho silencioso, ou mudo, ou quadrinho sem palavras. Depois eu queria retomar essa... A Language of Comics. Tem um artigo muito legal do David Kanzel nesse livro, e ele vai fazer essa associação com o simbolismo, né? Assim, a gente já pensa logo ali no Baudelaire, no Mallarmé, né? Os poetas que flertaram ali com a estética simbolista, os pintores fovistas, né? Que estão muito ligados a uma imageria, né? Porque o poeta simbolista é o quê? Ele usa metáfora, ele usa imagens para escrever. E são metáforas livres, né? Que vão se interconectando através de metamorfoses. Eu acho que é... Ele é acima de tudo montador, né? É um montador de imagens, né? Ele é um montador como um montador cinematográfico, de certa forma, né? Como um de quadrinhos também. Vai usar a imagem gráfica, né? Do texto, como fazia o Apollinaire também, para criar uma dupla valência que seja uma do significante, outra do significado, mas as duas remetendo a uma imageria. E aí, é uma coisa que eu gosto de pensar, que toda linguagem que se abstém das palavras, ela vai entender o simbolismo, de certa forma, né? Isso é uma coisa que eu falo da minha tese sobre o cinema silencioso, né? Eu vou falar muito sobre uma relação do silêncio com a poesia, justamente, né? Tipo assim, que quando você tira as palavras desses filmes, né? Eu considero assim, para não ficar definindo, porque eu acho que é muito ruim a gente ter que ficar definindo as coisas, assim, no sentido... Ah, isso não é cinema mudo, isso não é quadrinho silencioso, porque tem essa palavra aqui e ali. Eu prefiro pensar em categorias mais amplas. E quando você extrai as palavras, né? Porque o cinema mudo, ele tem texto, né? Ele tem letreiros, tem cartelas de letreiros, só que eu estou considerando isso residual em relação às imagens, né? E essas imagens, elas são fluxos que, naturalmente, de certa forma, elas vão... E mesmo que o filme seja narrativo, ele vai suscitar na gente uma impressão de imageria que eu acho que leva a gente a sonhar, né? Mesmo que o filme não seja um filme surrealista ou alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que, quando a gente está vendo esses filmes, eles provocam uma diferente frequência de percepção na nossa leitura do mundo, porque eles estão justamente meio que deslizando pelas imagens, né? Tem um texto de uma teórica francesa que se chama Marion Legione, que ela fala muito sobre a... da bande dessiné Samparroli, né? Sem palavras. Aparentemente, o mais, digamos, adequado é falar, né? Histórios e quadrinhos sem palavras hoje em dia. Mas eu gostaria de voltar a isso depois. Mas ela vai falar muito num termo que é o glissmangraphic, que é o deslizamento gráfico, né? Que é uma espécie de declinação das imagens umas das outras, que está nesses primeiros quadrinhos, esses aí simbolistas, que o David Kanzel cita no artigo dele, que é o Villette, lá, né? Que faz aquele do Pierrot, que é bem interessante isso daí. É uma coisa muito interessante, que vale a pena ir atrás, né? E o outro é o... Até anotei aqui, porque os nomes são meio complicados, né? É o... Cadê, cara? O outro autor que ele estuda é o Teofi Alexandre Steinland, né? Que é também... Que faz um do gato, né? Um do gato miando pra uma gata que está numa janela. Isso é muito legal. Você tem aí... Mostra aí pro povo as imagens do... E aí ele... E aí eu acho que essa coisa dessa declinação de uma imagem na outra, sem, digamos, uma ancoragem que a palavra estabelece, né? Ele até dá uns exemplos depois do Villette, quando ele colocou as palavras embaixo dos letreiros, que isso estragou os quadrinhos dele, que levavam a uma não compreensão da história, que era silenciosa e tal. É... Sim. Tem a ver com esse caráter simbolista, né? Tipo assim, você abrir pra metáfora, abrir pras figuras de linguagem e deixar as imagens, elas se plasmarem nelas mesmas, como se fosse uma metamorfose constante. Porque uma coisa que é típica do simbolismo é o hermetismo, né? Ou seja, de tu fazer com que a imagem seja um convite pra uma busca, né? Uma busca que ela própria não tem fim, né? Na verdade... Não é uma hermenêutica, né? Não é uma interpretação. É... É uma percepção. Tem a ver com perceber. É. Mas é que... Realizar uma percepção. Mas esse que eu acho que é o jogo. É hermético, mas não é uma hermenêutica. Eu acho que esse que é o jogo. E aí, tu tem que... Por exemplo, tu pega atualismo pós-simbolista, sei lá, no cinema é um tacó. Então, assim, o jogo... O jogo é... Tu tem que caminhar por isso aí, tu tem que se aventurar por essas imagens, porque é diferente por um surrealismo no qual nem se convitear, do tipo, basicamente, nem tente, nem tente se aventurar aqui. Aqui a jogada é outra. Então, não, venha conosco, se embrenhe nessa floresta, se perca nos signos e tal. Mas, essa busca, ela é sem fim. Você vai entrar num labirinto e esse labirinto, ele não tem. Você não vai chegar lá no final e encontrar esse prêmio que se chama verdade. E a graça é se perdendo no labirinto, né? A graça é se perdendo no labirinto. Exato, exato. E aí, é interessante perceber, por isso que eu chamei a atenção do fato de ele ser e do simbolista assim de um montador, porque o cinema e os quadrinhos surgiam juntos num contexto onde as artes começam a, de certa maneira, se destacar como artes da montagem. Ou seja, no contexto industrial, é como se a sensibilidade mundial tivesse voltada para a montagem, porque nós estávamos começando a pensar como pessoas que trabalham em fábrica. Então, assim, o cinema opera por montagem, mas os quadrinhos também são imagens montadas, expostas, montadas conforme são dispostas. Então, é interessante considerar como que o simbolismo acaba sendo, como que o quadrinho muda pela sua inserção no simbolismo, acaba sendo uma genealogia diferente dessa que costuma ser associada como uma raiz única para a história em quadrinho, que é essa da comunicação, ou mesmo agora com esses esforços retroativos de querer ver na graphic novel como uma espécie de forma final da história em quadrinho, de olhar para ele como uma origem literária tão somente. Eu acho que o Arzac, que foi publicado nos anos 70 na Metal Urlã pelo Moebius, foram quatro, ele foi publicado acho que em quatro fases, se não me engano são quatro histórias e tal, no final hoje são lidas com uma espécie de graphic novel muda, ele inteligentemente oferece algumas respostas, o Moebius já tinha a capacidade de refletir sobre a mídia não só porque ele aplicava esse deslizamento gráfico automaticamente enquanto ele compunha essas imagens porque ele meio que ele bolava as histórias na medida em que ele ia desenhando, né, então é um universo altamente onírico, né, assim, surrealista mesmo, a gente pode dizer que se enquadra no surrealismo, mas ele vai avançando a narrativa deixando ela cada vez mais psicótica, eu diria, ela vai perdendo os seus elos com uma pulsão narrativa mais tradicional até a última edição em que as transições entre os quadros são quase todas num sector, né, elas não têm quase nenhuma relação de um quadro com outro ali, e no final o personagem que é esse, né, esse famoso personagem que monta um terodátilo, né, que não é necessariamente um personagem chamado Arzac, né, porque ele nunca explicou direito, mas ele vai lá e fala, ele fala a palavra, Arzac, como se fosse ali o tetragrama judaico, né, que significa uma revelação divina e tal, né, e nesse caso eu acho que a revelação dele é sobre a relação do quadrinho mundo com as palavras, com o som, com o significado da palavra, porque Arzac não significa nada, então ele esvazia o significado da palavra, ele deixa a palavra como imagem, ele fala, eu trouxe mais uma imagem aqui, né, na sua potência, como se fosse um signo vazio, né, ele fala, todo signo é vazio, ele tá querendo dizer em última instância, toda palavra é imagem, todo quadrinho é mudo, isso leva a gente a uma genealogia interessante também, porque na verdade os quadrinhos são mudos, porque eles não têm som, né, diferente dos filmes, você mesmo, na época do cinema mundo, você tinha acompanhamento sonoro, o som se passa na nossa cabeça, quando a gente lê, a gente recria as paisagens sonoras do quadrinho na nossa cabeça, aí se a gente vai considerar isso como sonoro ou não, depende do que, vai considerar o que é som, o que que é, se uma, por exemplo, uma representação sonora na imaginação, dentro da nossa cabeça, pode ser considerado um som, né, da mesma forma como Bergson questionava se uma imagem criada na nossa cabeça é a mesma coisa que uma imagem pintada, uma imagem fotografada, ou mesmo a visão da própria realidade, né, então, a gente entraria numa questão quase de natureza ontológica, né, pra poder definir o que que é um quadrinho mudo, o que que é um quadrinho silencioso, o que é um quadrinho sem palavras, acho que no final das contas, vale a gente escolher o que a gente achar melhor, porque achar uma denominação que vai resolver a questão, acho impossível, né. E é bacana também considerar, porque a gente trouxe exemplos muito, sei lá, oníricos, ou puxar essa genocida simbolista, mas considerar que o quadrinho se emudece, vamos dizer assim, ou se silencia, em histórias bastante narrativas, né, e o... e isso tem um peso, isso não... isso faz com que... assim, tem o... tem o famoso aula do Barthes, o aula do Barthes que ele comenta, né, alguém perguntou, o silêncio é neutro? Ele fala, não, o silêncio não é neutro. Conta tanto o que você diz quanto o que você não diz. E... Óbvio. O silêncio é político, né, o silêncio é político. E aí o... E aí é muito interessante perceber como que na construção narrativa de... Ou seja, quando você vai compor uma narrativa, o quanto que o silêncio ele é fundamental para compor essas histórias. E como que existem quadrilhistas, a gente tinha comunidade de falar de alguns que se utilizam do silêncio, eles não fazem histórias que são sinceramente 100% mudas, mas elas têm longos períodos de silêncio, longos períodos, às vezes páginas, sei lá, dez páginas, enfim, onde esse silêncio ele impera, e o quanto que isso é fundamental para essa história. Eu queria comentar, por exemplo, a adaptação que o Brecht já faz do Coração Delator. Dá para ver aqui? Tem texto aqui na primeira página. Mas depois ele começa a fazer um jogo com repetição, deixa eu virar aqui, que tem muito pouco balão, texto, não é? O único texto que vai ter nessa página é esse aqui. E ele vai refazendo esse processo. É uma história... Vou estar tentando achar o filme Telltale Heart mudo também, que é bem interessante, mas isso daí é uma parte, pode continuar. Tá, e aí outro exemplo que eu queria comentar, que a gente até tinha falado, que é um exemplo curioso, porque é um exemplo de um quadrinho que não é mudo, mas ele mudesse o seu protagonista, que é o quadrinho do Batman, que foi base para o Tim Burton, que é a noite do Caçador, uma história que saiu, foi lançada, foi escrito como Steve Englehart, e essa história aqui, que é de 74, e essa história aqui é emblemática porque é uma história em que o Batman não fala nada, essa coisa teatral do Batman aparecer, abrir a capa, ficar sério, é igual aquela cena inicial do Batman de 89, ele aparece, fica sério, não diz nada. É uma coisa meio caligaresca, né, porque no gabinete do Dr. Caligari, o César e o Sonambula é mudo, ele mata as pessoas sempre silencioso, e o Batman está na raiz, o Caligari está na raiz da invenção do Batman ali nos anos 30, né. então esse Batman imudecido que só encara os criminosos e não diz nada para eles, né, o máximo que ele diz é, né, aí fica a piada, né, o máximo que ele pode dizer é a meta, né, que é, ou seja, é como se ele, a única coisa que ele pudesse dizer é uma tautologia, é o óbvio, né, eu sou o Batman, é como o Arzac que o Arzac fala lá, né, é sempre tautológico. É, então, isso é, são maneiras interessantes de histórias que não, de quadrinhos não silenciosos utilizarem o silêncio. É, e uma que é interessante de mostrar que não é um quadrinho mais surrealista, delirante, simbolista, é o sistema do Peter Cooper, né, que ele vai usar o silêncio como uma espécie de, de recurso político, né, para fazer uma crítica social a partir de figuras de linguagem mais mundanas, assim como a literação, metonímias, né, então a nota de dinheiro vai passando de mão em mão e a partir desse contato, dessa nota, ele vai avançando a narrativa. Ela é muito fácil de compreender, não é uma narrativa complexa ou delirante ou escorregadia, como o caso da Legende fala, né, mas ela também fala muito que às vezes esse tipo de história em quadrinhos silenciosa, ele ajuda você a compreender a própria linguagem dos quadrinhos, é uma coisa que eu achei interessante nessa argumentação, de que você tirando as palavras, você tira o foco da compreensão do simbólico ali nas palavras e vai tentar ler as, e vai criar, meio que gastar o seu tempo de cérebro ali, de concentração, para ler as imagens, e você vai perceber um pouco mais a diagramação da página, além dos quadros, aquelas relações artrológicas, todas lá que o Bromestin coloca, meio que intuitivamente vão sendo percebidas pelo leitor mais facilmente num quadrinho mudo do que num quadrinho com palavras, porque a linguagem está ali escancarada. O dispositivo se coloca de maneira mais óbvia, né? Exato, e no sistema isso fica bem claro. O fluide do... É que o nome do homem? Do... Americano também, né? Eric Drupel. Tem uma pegada muito parecida também com a do Peter Cooper. Mesma coisa, uma história narrativa também, com uma crítica social. E tem umas... É, eu queria pegar uma... Deixa eu pegar aqui uma... Mas esse aí é um que no final ele vai tendendo para a abstração, né? Vai, vai. Ele não vai reduzindo a imagem até uma coisa bem pictográfica no final? Sim, sim. Mas ele tem umas jogadas aqui... Não, esse aqui... Ele é mais... Ele é mais viajão. Agora ele tem uma... Quero ver se eu acho. Tem uma página que é insuportável. Assim, no sentido de... Tu não consegue... São quadros... Ela é totalmente dotada de trocentos quadrinhos. É impossível de... É, ele vai multiplicando, né? Tem uma página de trocentos quadros. Olha aqui. Isso, é. Isso é muito legal. Não, e aí tu vira a página. Olha só que legal. Olha aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver que a resolução está baixa, mas chega aqui no... Tu lembrou sabe o quê? A partir do azul não tem mais nenhum quadro. É, lembrou e daí do Guilherme Silveira. Do Guilherme, né? Guilherme Silveira, nosso colega aí também, que também vai trabalhar com o silêncio enquanto a abstração, né? Aham. E eu acho que é uma outra pegada. A Susan Sontag, ela tem um texto falando que a arte moderna tende à abstração. De que você elimina o sujeito da arte e vira só objeto, vira só representação plástica, porque é uma espécie de vingança do objeto contra o sujeito, como também uma espécie de negação política de qualquer tipo de expressividade da arte. A negação da capacidade de arte moderna de se expressar. É uma opinião bem polêmica, assim, no sentido de que você não pode dizer nada, então não diga nada. Apenas expresse, né? Eu acho que essa HQ do Guilherme, que ele colocou, na verdade, são vários caixõezinhos, né? Isso é uma coisa que foi lançada agora no meio da pandemia. É, pode ser caixão ou panão ceda? Pode não ser, abstrato, né? O Guilherme trabalha com essa forma abstrata. Eu acho que ele vai nessa... Eu não covo. O silêncio é muito importante pra esse quadrinho. É, mas olha que legal esse deslizamento que tu fez. É cova, né? Ele falou caixão. É cova, é, sei lá, né? Mas tá ligado a... Na verdade, é uma massa de cova. Sim, mas... É esse deslizamento, aí que entra o deslizamento, né? Sabe o que é interessante? O deslizamento... Aí é um ato falho, né? É, mas o deslizamento que a gente tá falando, ele também não é simplesmente material, né? Ele também se desmaterializa, né? Então, assim, tu falou, tu olhou uma coisa que lembra uma cova e tu já falou em caixão. É verdade, né? São focos abertos, né? Ou podem ser, né? Podem ser. É a hipótese do quadrinho, né? É. Outro ponto também legal de falar sobre quadrinhos sensuosos é que eles também podem ser quadrinhos de gênero. Eu acho que é um ponto interessante, assim, de pensar o quanto que eles conseguem se amarrar. Eu queria chamar a atenção para fazer isso conseguirem contar histórias de quanto que eles são profícios para o horror, né? Aí eu queria chamar a atenção do Germano Suíço Tomazotti, que tem o... É, esse cara é demais. É o Panóptico. E esse aqui, que eu não vou nunca pronunciar, que é o The Number. E aí vem... É o 763-0423-4153-6968. É praticamente o cara dando, assim, sei lá, passando um telefone internacional, sabe? Ele tem uma arte fantástica, assim, não sei. E ele usa muito a reprise, né? A repetição como uma forma de alterar a linguagem, né? É, isso também é um ponto, assim, que até agora, eu estou falando aqui contigo, eu estou pensando nisso, eu não tinha parado para pensar. O quanto que essa galera que trabalha muito com quadrinhos sensuosos se utiliza de repetição. E isso daí é interessante porque é também uma outra forma de chamar a atenção para o dispositivo, eu acho, né? É. Você faz mudanças mínimas, né? Acho que esse do número aí, ele tem uns quadros que são bem parecidos e tem mudanças muito sutis. Um, um, um. Fazer você perceber a linguagem como um todo, ou então o que está dentro do requadro, que é o campo de ação da DGS do quadrinho e tal, que fica bem legal, né? É, olha aí. Mas você falou de quadrinhos de gênero, esse aqui é um que eu queria indicar, que é o Oceano de Amor, que é do Lupano, que fez também um dos velhinhos lá, que é um bem legal. Você está com a edição em inglês, a Sea of Love, né? É, inglês. Panacione. Se não me engano, esse Panacione é italiano, mas eu não tenho certeza, então depois confiram aí, né? O ilustrador, né? É linda a arte, linda. Lindo, lindo, lindo. Ela é meio aquarelada, né? Assim, eu não sei quais são, mas aquarela com nanquinha, eu acho que é a técnica que ele faz, ou então água forte, alguma dessas coisas. Muito bonito esse quadrinho. E esse daí é bem, assim, ele não tem palavras, né? Só que ele é bem narrativo, né? Ele conta uma história farcesca de uma mulher que vai tentar salvar o marido que se perdeu em alto mar em umas aventuras muito doidas aí. Aí eles fazem parte de várias desventuras, né? Eu gosto de comparar um pouco esse com o filme do Buster Keaton, O Navegante, que é também ele perdido em alto mar e tal. Acho que é um pouco inspirado nessa coisa da pantomima, né? Do cinema silencioso ainda, né? Acaba herdando muito, né? Mas aí é o caso de um quadrinho de humor que vai usar a gag visual através desse deslizamento gráfico para produzir o seu efeito. Então, os mesmos mecanismos que existem para vários quadrinhos silenciosos produzem efeitos completamente distintos quando os autores resolvem pirar nesses recursos aí, né? Isso é bem interessante, né? É a openness, né? A abertura que a imagem mais pura, sem a palavra, permite. Ela não fica ancorada, né? O Barthes falava nesse termo da ancoragem, né? Porque a palavra ancora a imagem. É, é. Não que a palavra em si seja por si só também uma ancoragem, né? Mas, assim, ela muitas vezes é utilizada como ancoragem da imagem. Exato, é. Como tentativa de tradução, tentativa de fechamento, tentativa de resolução do mistério, né? É, o David Canswell comenta muito naquele artigo sobre como que os quadrinhos do século XIX, os letreiros ancoravam demais as imagens e por isso que esse vilete aí desse cara do francês aí do Chanoir, né? Do Cabaré lá, é que ele é revolucionário, porque ele tira esse letreiro, ele limpa. É, mas pra tu ver... No século XIX, o letreiro, ele basicamente descreve o que tá fazendo, ele duplica o signo, né? Você vê a mesma coisa. É. Então, e uma coisa que é bacana, vamos... Queria trazer isso pro Brasil. O Brasil tem quadrinhos silenciosos desde muito cedo. A primeira edição do Tico Tico, tá? Tem um quadrinho silencioso do J. Carlos. Que é... Tá escrito, se eu não me engano, vai puxando a memória aqui. Tá escrito, acho que, História Sem Palavras. Tá escrito isso. Legal. Ele já tava com o termo contemporâneo lá atrás. É, é. Inclusive, eu não tenho certeza do J. Carlos. Foi uma coletânea que depois que eu peguei, acreditaram pro J. Carlos. Mas tá uma assinatura ali muito esquisita. Você não consegue... Eu terei minhas dúvidas. Mas, enfim, é atribuído ao J. Carlos e é um quadrinho de uma página mudo, né? Já ali, já começando a... Não tá dando o nome, mas tem que já é o... Vai vir a ser o Chiquinho, né? Que é aquele plágio do Buster Brown. E... Então, assim, quadrinho mudo já temos aqui o Chiquinho de 105. Então, assim... Pois é. Isso é... Vai pela história. Eu enfio, fazia quadrinho mudo. Até o próprio Maris de Sousa utilizar, fazer tiras mudas, sempre fez e tal. Então, sempre... Teve, assim, o que a gente gostaria de mostrar mesmo era esse, né? O ordinário do Gaúcho Rafael Sica, que tá lá no nosso artigo, né? Isso aqui vai ser o nosso corpo de trabalho, é o nosso objeto de pesquisa aí. E o Sica, ele é um cara que leva esses preceitos aí que a gente tá tentando mapear dos quadrinhos silenciosos ou sem palavras ou mudas até as últimas consequências, né? Porque... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma aqui que seja interessante pra demonstrar. Por exemplo, essa daqui, né? Não sei se dá pra ver aí. Peraí, deixa eu desligar isso aqui. Ah, não. Piorou. Essa aqui a gente botou na apresentação, lembra? que ele... O personagem aparece só sem mostrar o rosto, só a metade dele sempre atrás de alguma coisa. É ótimo esse tira, é ótimo. Ele manipula o espaço, é basicamente só espaço, né? É a topografia pura. É pra dizer, sabe-se lá, o que ele tá querendo dizer, mas é muito expressivo, é ter uma força ali, seja política, seja existencial, seja meramente de humor, uma gag, né? Ele consegue chegar a esses resultados. Eu acredito que ele não pensa muito, assim, no sentido de procurar um sentido, um significado. A Laerte também faz muita tira-muda, assim, né? Com um conteúdo simbolista forte, assim, né? De uns 20 anos pra cá, vamos dizer assim. É, sim. Eu tô tentando lembrar se no Piracos de Tietê já não tinha alguma coisa assim. Era bem surrealista o Piracos de Tietê, né? É. Agora eu tô tentando lembrar, assim, teria que revisar pra ver se não tinha alguma coisa também. O Luiz G também faz material humano. Luiz G, é. Com certeza. O pessoal ali da Circo também já fazia algum quadrigudo. Agora a gente tá conversando aqui. Legal que a gente vai conversando, a gente vai puxando. Tem essa história do Watson Portela, né? O voo número 9 que saiu na Paralelas, isso saiu nos anos 80, que ele faz uma alegoria basicamente de... Eu tô sem a revista aqui, mas ele faz uma alegoria basicamente de... Um contexto de ditadura, político e tal. Acho que foi publicado em 84, inclusive, foi antes da redemocratização e tal. E... É uma galera que todo mundo tem um balão em branco de fala. Todo mundo tem um balão em branco em cima da cabeça. E aí aparecem esses dois personagens que começam a ter uns balões preenchidos. Sabe quando as falas atravessam o balão, assim, fica meio incompleto, assim, só que você consegue identificar algumas palavras, que são palavras de ordem subversiva e tal. E aí aparece uma política, uma polícia com os balões pretos dando porrada nessa galera. Aí eles morrem e no final todo mundo começa a ver os balões brancos de novo, né? Então ele cria uma iconografia pro balão bem interessante. Nesse caso, o balão vira um índice, né? De uma postura política e tal, que não tem mais nada a ver com as palavras, né? Então é a imagem se desdobrando numa outra coisa que é bem legal esse quadrinho do Watson Portela, né? Aqui o outro do Sica, que eu acho bem massa, que é esse aqui, né? Ele brinca com a ideia de perspectiva. Você vê o personagem tá aqui, aí o outro aqui. No fundo, esse poste serve como ponto de fuga, né? Aí ele vai andando, você acha que o personagem vai crescer, né? Só que não. Ele vai passando aqui, esse cara continua grande e esse outro continua pequenininho. ele até cumprimenta, assim, né? Sim. O personagem atravessa o espaço sem que a noção de profundidade, de perspectiva seja respeitada, né? É como se fosse ele fazer, olha, no quadrinho não existe espaço, existe somente o que eu quero representar aqui e tal. É bem inteligente também essa representação aí do Sica, né? A gente podia até comentar outros quadrinistas brasileiros que tem feito. Eu acho que um que merecia aqui uma palavrinha nossa. Tem o Gustavo Borges, né? O Gustavo Duarte, o Gustavo Duarte, também tem quadrinhos silenciosos. Outro que a gente não é brasileiro, mas a gente também trabalhou, tem trabalhado com o Lucas Varela. É, esse também tá no nosso texto, né? Esse é bem legal. Esse aqui que eu tenho tá em inglês, The Longest Day of the Future, mas em espanhol é o dia mais largo... É o dia mais largo do futuro. O futuro, é. O dia mais longo do futuro. É, que é um quadrinho maravilhoso também. Mas eu queria falar de um que... Mostra aí, mostra aí. Eu queria comentar um que é um esforço descomunal, que é o... que foi o do André Diniz, tentando fazer um... A ousadia é muito boa. Eu acho, assim, de um... Sério, de uma ousadia tremenda é pegar um clássico da literatura e tentar fazer um quadrinho mudo, silencioso. A partir desse clássico da literatura. Você pegar o idiota do Dostoiévski, que é um tijolo, e fazer... Dá pra você matar uma pessoa com um livro, né? É. E aí produzir outro negócio também, dá pra matar isso aqui. Se ele fosse capadoura, dá pra matar. Esse aqui eu acho que machuca só. E aí... E aí o... E faz também... E aí faz uma adaptação... Até tem, assim, muito pouco, né? De novo. Tem umas falas, tem uns balões. Tem, achei, eu cacei. Mas olha, assim, ó. Tá, cacei um aqui, mas pra eu chegar nesse aqui, ó. Deixa eu folhear de novo até eu achar o próximo. Achei mais um. Mas a reversão que ele faz é extraordinária. É. Porque o Dostoiévski é um dos mais verborrágicos escritores que tem na história, né? E aí ele verter uma história dessa pro quadrinho mudo eu achei muito interessante. É claro que ele vai reduzir a um aspecto que a gente até tava discutindo, né? Mas seria mais de estereótipos ou de pictografias e tal que vão reduzir um pouco a complexidade do romance. Na verdade, reduz bastante, né? A minha crítica a essa adaptação aqui do André Diniz é que basicamente ela ficou pequena, né? Porque eu acho que ele acabou fazendo com que o fato de ele fazer os personagens mais pantomímicos e tudo mais eu acho que tudo ficou muito legal. O que eu acho que talvez não tenha ficado tão legal é que ele acabou por espaço com só 400 partes parece muito mas é pouco pra história que a gente vai contar. É, se lê rapidinho na verdade. É, acabou acontecendo com que cada quadro ficasse meio que um momento chave da história, né? Então, assim, uma certa um certo tempo uma certa demora pra desenvolver uma cena pra desenvolver gestos pra trocas de olhares pra, enfim essa 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 hesitação da ação que é o que basicamente constitui a poesia o que é de poético na literatura, né? Ou seja, tu não fica simplesmente caindo na informação atrás da informação da informação ou seja, pra tu não o que diferencia a literatura da bolo de um remédio, né? Esse tipo de esse tipo de trabalho sobre a linguagem ele não aqui tem horas que some, sabe? Assim, começa a ficar só pulando entre momentos chaves momentos chaves momentos chaves e isso me parece fruto de uma de uma certa necessidade de fazer a história caber, né? E aí e aí, assim eu acho que a arte está maravilhosa o trabalho da Ednisa sempre muito bom mas eu acho que isso aqui tinha que ter sei lá oitocentas páginas não quatrocentas É eu acho que eu gostei desse quadrinho que na época eu resenhei ele e tal pro Minha Coluna no Metrópolis que não existe mais mas eu acho que o grande mérito dele é transmitir emoção com essas poses, né? que nem o Deleuze falava na coisa das movimentos que ocorrem quando as poses imagina que cada frame nosso aqui desse vídeo é uma pose que vai se sequenciando e tal que ele fala não é isso que é o movimento o movimento é outra coisa além disso e o Ednisa ele usa muito as imagens como poses, né? porque ele vai justamente reduzir um pouco a capacidade mais elástica dessas imagens de se transfigurarem nas outras mas nesses intervalos entre essas coisas ocorre a emoção eu acho que ocorre a emoção até porque é um livro muito carregado de tragédia, né? assim, é um livro com personagens densos psicologicamente é, mas o personagem principal acaba se tornando um personagem cômico, né? é, exato que não é exatamente como ocorre no livro, né? mas um que eu acho que a psicose do quadrinho mudo ela se revela de maneira mais radical é esse aqui, ó ah, é verdade que a gente até escreveu no nosso artigo não me lembrou de falar eu não lembrei agora de exemplo do quadrinho mudo é verdade a gente até já falou dele no mesmo horário, né? nosso artigo lá é doido isso mas isso o fato da gente não lembrar é tão bom porque sinal que tu passa por um quadrinho mudo e tu não lembra que era um quadrinho mudo exato tipo, ah, eu vi um quadrinho mudo não, tu nem lembra que era e ele não é totalmente mudo, né? ele tem uma matopeia mas não tem balões se eu não me engano e esse aqui é bem o motor da imagem levando a outra o bicho tem a cabeça decepada e ele levado num laboratório alguém reconstrói um Frankenstein com ele vai matar pega motosserra é como se fosse um moto perpétuo alucinado de escrotidão e de devassidão e tal que você vai acompanhando ali um ritmo frenético que eu acho que vai muito porque ele é um quadrinho mudo que ele causa esse efeito, né? os quick demos a gente já está com mais de uma hora de papo aqui mas eu queria te fazer uma pergunta bem assim pessoal porque é uma discussão que eu tenho com alunos às vezes às vezes eu entrego um quadrinho para um aluno um quadrinho mudo ou que tem momentos que são mais sem texto e alguém que não tem muito hábito eu noto que o cara passa correndo então assim quando tem texto ele lê devagar quando não tem texto ele simplesmente ah tá, ok vira a página então eu queria te fazer uma pergunta bem tosca mas é uma curiosidade tu leva mais menos ou o mesmo tempo lendo um quadrinho mudo quanto um quadrinho com texto? Olha tem que responder de uma maneira tosca também, né? esses momentos agora que a gente está numa correria tão absurda com coisa de faculdade e demanda de trabalho a gente não consegue se concentrar tanto quanto deveria, né? Então às vezes o quadrinho mudo e vai lá um ler rapidinho e tal tenta compreender mais ou menos mas na verdade a absorção deveria ser muito mais demorada até para a gente poder efetivar esse ato de leitura, né? Esse ato de leitura de encontro com a obra de fazer a obra encontrar a sua perspectiva a sua forma de elaborar aquela linguagem interna e externa a partir do quadrinho em si ela precisa de uma demora ela precisa de uma demora e eu acho que esses quadrinhos muitas vezes a gente precisa se dedicar mais a compreender a relação entre os requadros, né? Fazer uma leitura da artrologia que às vezes no quadrinho com balão no quadrinho com fala a palavra vai indicar, né? Ela vai te direcionando a própria palavra o texto ele é linear, né? Ele é linear ele vai te levar de um lugar para o outro ele é teleológico por natureza a palavra não é assim a imagem não é assim a imagem pode voltar e tal então por isso eu na prática eu leio um quadrinho mais rápido porque eu não tenho tempo mas assim na minha na minha leitura ideal eu gostaria de voltar esse A Chegada é um quadrinho super complexo ele merece uma leitura bem minuciosa até porque os desenhos não, a Bárbara Postema se demora horrores no livro dela sobre narrativa agora eu esqueci o nome que ficou em português desse negócio tem aqui na estante mas está lá para trás não vou agora pegar a estrutura a estrutura narrativa dos quadrinhos ela se demora falando do A Chegada mas eu te perguntei isso porque quando alguém me fala que quadrinho mundo lê mais rápido eu não sei se eu sou retardado porque quando não tem texto eu já até fico até às vezes justamente por isso que a gente está cansado já dá uma preguiça puta não tem texto eu vou levar mais tempo para ler porque eu começo a viajar demais nas imagens saca aí quando tu vê tu está já um tempão em uma página mas nem texto tem cara o que eu estou fazendo aqui me perdi nesse negócio era para eu ter continuado enfim então é legal ter falado isso porque pelo menos eu já não me sinto tão alienígena é só para a gente ir concluindo eu acho que vale a pena a gente voltar para o começo de tudo que foi a definição do quadrinho mudo silencioso sem palavras eu acho que assim da mesma forma como o nome história em quadrinhos bandecinê fumeto sei lá como é que você vai chamar a mídia não define o que é a mídia a definição é impossível como diz o Groenstein também chamar de silencioso de mudo tem gente que fala assim ah não é mudo porque ele expressa ele fala alguma coisa mesmo sem a palavra mas aí você vai falar mas os mudos também não falam mesmo sem palavras das pessoas mas é um argumento meio idiota na minha opinião e da mesma forma você vai falar ah mas ele é silencioso mas ao mesmo tempo o que é o silêncio o silêncio pode estar dentro do barulho de um ambiente ruidoso você vai olhar vai ler lá o John Cage ele vai falar onde está o silêncio o silêncio está dentro da cabeça o silêncio é uma forma de se conectar com a realidade é uma frequência que se conecta com a realidade aí se você for levar para esse lado também como é que você vai definir se silencioso ou não eu acho que a gente tem que optar pelo que for ou tradicionalmente mais interessante a gente não vai mudar o nome da mídia história em quadrinhos porque nem todas histórias são nem todas são histórias e nem todas são em quadrinhos a gente não vai mudar o nome da mídia a essa altura do campeonato então eu acho que assim atualmente o pessoal lá no cinema chama de cinema pré-sincronia não é nem mais cinema silencioso é antes da sincronização do som mecânico com as imagens se tenta uma certa objetividade terminológica mas aí tu começa a produzir uns franksteins porque fica um troço se a gente for começar a falar não porque quadrinhos a gente quer ser muito específico quadrinhos sem textos em balão porque também tem um quadrinho que é sem texto mas ele tem texto às vezes que é letrero ele tem onomatopeia pode ter onomatopeia aí tu começa a querer criar uns franksteins e no final das contas a melhor de tudo é usar um termo arbitrário que enquanto arbitrário a gente sabe que ele nunca vai conseguir contemplar tudo então precisa ficar sempre vendo caso a caso tendo essa consciência acho que resolve por hora ou seja chegamos à conclusão que nada disso tem solução bom Ciro te agradeço a gente estava assim cabe dizer quem assistiu até agora que já deve estar babando na frente do teclado cabe dizer que nosso papo está sendo encomendado a mais de menos e sempre dá algum problema desculpa as públicas o Alexandre Link porque eu sou sempre enrolado mas eu falei vou ter que marcar e falar porque senão não vou conseguir gravar essa live com o Link ficou legal no final dos pontos eu também eu também cancelei algumas vezes contigo então a gente sempre dá um jeito de ser enrolado junto mas valeu a te ter feito isso na verdade é um papo que a gente já faz naturalmente nos botecos onde a gente se encontra às vezes pelo whatsapp foi bacana com um papo público gravado para a gente se expor e ser ridicularizado pelos outros de novo então te agradeço demais por ter topado e tu sabe que o Quadrinho Sarjeta é um espaço canal site é um puteiro é um puteiro que você que sempre vai sempre irmão do do Raio Laser então sempre precisando contando qualquer coisa estamos aí bom demais agradeço o convite agradeço para quem teve a paciência de assistir nossa verborragia excessiva xarope mas que alguém tenha conseguido absorver alguma coisa que seja interessante aí fico feliz e é isso aí também acesse o Quadrinho na Sarjeta acesse o Raio Laser o canal do Quadrinho na Sarjeta e o LaserCast nosso podcast lá e siga-nos nas redes sociais isso aí falou